Está em vigor uma ameaça terrorista no aeroporto de Roterdão, na Holanda. Há vários agentes, polícias, que estão a rodear este aeroporto na sequência de uma mensagem anónima que, ao que tudo indica, está a ser levada muito a sério pelas autoridades holandesas devido ao receio de terrorismo. A segurança foi reforçada hoje, há momentos, no aeroporto de Roterdão, Aya, depois da polícia ter recebido uma mensagem anónima que indica uma possível ameaça contra o aeroporto. As autoridades holandesas estão já em força no local, ainda assim não há para já indicação de que o aeroporto tenha sido evacuado.